Um jovem de 25 anos foi preso em Três Pontas, no sul de Minas, suspeito de aplicar golpes na cidade. O suspeito, que se passava por funcionário de um banco, é da cidade de São Paulo, teria usado o cartão das vítimas para fazer compras. Uma delas teve prejuízo de mais de 4 mil reais. Em um vídeo, o cabo Ivens Brito, da Polícia Militar, deu detalhes de como os crimes aconteciam. Vamos ver, balança aí. Nós verificamos com este cidadão que ele é oriundo da cidade de São Paulo, estaria aqui na cidade com mais alguns comparsas, numa formação de quadrilha, que seria da seguinte forma. Primeiramente, uma pessoa da quadrilha liga para a vítima, relata que ela estaria sendo vítima de um golpe com compras não autorizadas. Posteriormente, este cidadão, que é o que está preso no momento, ele ia até a casa da vítima, bem vestido, segurando uma pasta, com o crachá identificando ser funcionário de um banco, porém não há nominado neste cartão um banco. E em conversa com a vítima, e esse pessoal, eles conversam muito bem, tem uma lábia muito boa, e após conversa eles acabam tirando das vítimas, que normalmente são idosas, informações cruciais, como senha, e bem como levavam o cartão da vítima. Durante as diligências, em conversa com esse autor, foi informado que ele tentou este golpe com mais quatro pessoas. Então nós conseguimos contato com quatro vítimas, sendo que uma vítima foi, uma das pessoas foi vítima do golpe, caiu, num prejuízo de mais de quatro mil reais. Ela passou o cartão ao cidadão, alguns dados, ele ao pegar esse cidadão, que se dirigiu ao comparsa, que estava esperando com uma maquininha, ele inseriu o cartão e fez a transação imediatamente, debitando este valor alto da conta da vítima. E pedimos que, aqueles que porventura também possam ter sido vítimas, que comuniquem à polícia militar ou à polícia civil, para que também possam ser tomadas as devidas providências. E lembramos que banco, agência bancária, não vai ligar para vocês, pedindo nenhum detalhe de conta, nenhuma senha, nenhuma informação via telefone celular.